Enquanto acabo, pra sempre dentro dos maiores pensamentos É o pior, mas não pensas que você deixou daquele outro amor Quem sabe? E quando a saudade insiste, insiste e chega perto de mim Imagino que você estará aqui O meu anjo, o meu coração E quando a saudade insiste, insiste e chega perto de mim Imagino que a saudade insiste e chega perto de mim Não pode tirar não O meu anjo, o meu coração E quando a saudade insiste, insiste e chega perto de mim Não pode tirar não 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 Estou sentindo vocês tão distantes, gente Pois é Não pode tirar não Seria bom se trouxesse mais aqui, né? Não Tem como? Não Tem como? Não? Tem como trazer aqui, ó Não 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 Tem como? É Tem como? É 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 Oh, 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 oh É que eu vou te enlouquecer Mas eu vou te enlouquecer Estou a forno de enlouquecer Eu estou te conhecendo Você não me escolhe Quando você me leva de volta Me ama Onde você está, sempre vai ficar Estou esperando com você Enquanto voltar, acorda e vou trovar Amor igual meu, amando em pé Onde você está, sempre vai ficar Estou esperando com você Enquanto voltar, acorda e vou trovar Amor igual meu, amando em pé Amor igual meu, amando em pé Amor igual meu, amando em pé Onde você está, sempre vai ficar Estou esperando com você Enquanto voltar, acorda e vou trovar Amor igual meu, amando em pé 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 O amor que se for por você É o meu lar e o meu bandido que assiste E não há nada pra comparar É trepar o ar do bombom É trepar o ar do bombom O meu coração cheia de paixão Criar meu nome, pode recabar Eu falo pra você, choro pra você O que é o meu lar e o meu coração cheia de paixão Criar meu nome, pode recabar Eu falo pra você Eu falo pra você Eu falo pra você Como você Eu falo pra você Vai, number one, number one, number one O que é o meu cara cheia de paixão Grita! Grita! Pelo amor sem ser Por que eu nasci? Por você O meu coração chega de saldo Grita! Pelo amor sem ti Eu sou o amor sem ser Eu quero nasci por você Vai, Lopu, Lopu! Vai, Lopu, Lopu!